Uma legislação que determina horários para operações de busca e apreensão proíbe a condução coercitiva sem autorização judicial e ainda veda interrogatórios durante o período da noite. Essa é a nova lei de abuso de autoridade que passou a vigorar em todo o país no início de janeiro. Na verdade é importante que se diga que lei de abuso de autoridade sempre existiu. A anterior é de 1965, então as polícias estão acostumadas, os servidores públicos estão acostumados a trabalhar, e deve ser assim mesmo, com uma lei que tenta coibir e punir eventuais abusos. 45 condutas de agentes públicos poderão ser punidas com detenção, multa ou pagamento de uma indenização. Sobre a atuação dos policiais é importante ressaltar alguns pontos, como a proibição da divulgação de nomes e dados de pessoas investigadas ou presas em flagrante. Ela exatamente veda a revelação de dados de identificação, partes do corpo, nem de costas, mas nós podemos, pela lei do abuso, divulgar agora prisões realizadas. Então se dá com pouco a imprensa conseguir, por exemplo, revelar alguma imagem, obter, captar alguma imagem na rua, em via pública, isso está dentro da liberdade do profissional de imprensa. O que não pode é o profissional da área da segurança, são os servidores públicos, revelarem esses dados, revelarem imagens, alcançarem imagens para os profissionais da área de imprensa. De acordo com a lei, só podem ser divulgados pela polícia objetos roubados ou fruto de apreensões. É o caso, por exemplo, de armas e drogas. A identidade de quem cometeu o crime só poderá ser revelada após condenação judicial. A mesma regra vale para pessoas foragidas. Vamos pegar como exemplo esse episódio trágico que aconteceu em Porto Alegre, em que o casal e o filho foram mortos recentemente, em razão de uma briga, uma discussão no trânsito. Há um mandado já de prisão, uma prisão temporária que foi decretada contra esse suposto autor, que é um investigado. Nesse caso específico, nós não podemos revelar os dados dele, muito menos a imagem dessa pessoa. Então é importante que a gente faça essa distinção. O foragido, que digamos assim, é investigado ainda, que não foi condenado por uma sentença judicial, nesse caso nós não podemos revelar os dados dessa pessoa.